Olá meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família. Estamos rezando juntos a novena da família e neste sábado vamos rezar pela proteção da família e do lar. Você que precisa receber a graça da proteção ou conhece alguém que precisa receber a graça da proteção, envia esse vídeo para o grupo da sua família, envia para aquela pessoa que precisa receber essa graça. Vamos confiar a Sagrada Família de Nazaré, nossa proteção, nosso lar, a nossa família. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Sagrada Família de Nazaré, vos pedimos hoje a proteção da família e do lar deste nosso irmão e dessa nossa irmã. Sagrada Família, que através desta singela oração, que possamos obter do céu a graça de tê-los como nosso poderoso refúgio e seguro caminho para os braços do Senhor. Amém. Ó Deus, Pai e Criador de todas as coisas, que preparastes para vosso Filho e Senhor nosso, uma família que lhe fosse digna, concedemos, pelos méritos desta novena que vamos rezar, os dons necessários para a minha família e eu vivemos na paz e no amor. Jesus Cristo, ensinai-me a construir uma família feliz. Espírito Santo Paráclito, infundi em mim o dom da compreensão, para conviver em união com os que me destes. Vós que sois um só Deus, eterno e santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sebutado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável do Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, rogai por nós, e dai-nos vosso exemplo. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Sagrada Família, Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Amém. 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 Vossa é Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso exemplo Jesus, Maria e José, nossa família vossa é 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 Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplo de amor e santidade Acolhe as súplicas que fazemos para que vos imitando o mundo seja uma grande família Na qual só reine o amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, amém Amantíssimo Jesus, que pelas vossas inefáveis virtudes e exemplos da vida doméstica Consagrastes a família que para vós escolhestes na terra Lançai um olhar misericordioso sobre a nossa família Que prostrada aos vossos pés, vos pede, lhe sejais propício Lembrai-vos que esta casa vos pertence Pois foi dedicada e consagrada a vós para vos honrar Com especial culto, protegei-a na vossa bondade Livrai-a dos perigos Vinde em seu auxílio, nas dificuldades Concedei-lhe a força de perseverar Sempre na imitação da vossa santa família Afim de que fielmente, presa ao vosso serviço E amor por todo o curso de sua vida mortal Possa depois cantar Os vossos eternos louvores no céu Ó Maria Mãe Dulcíssima Eis-nos aqui implorando a vossa proteção Certíssimos de que vosso divino e único Filho Atenderá as vossas súplicas E vós também, gloriosíssimo Patriarca São José Concedei-nos o apoio do vosso poderoso patrocínio E ponde os vossos votos nas mãos de Maria Para que ela vos apresente a Jesus Cristo Jesus, Maria e José Esclarecei-nos, socorrei-nos, salvai-nos Assim seja Queridos irmãos e irmãs Terminamos aqui o nosso momento especial de oração Convido você a enviar esta oração para o grupo da sua família Estivemos reunidos e estaremos sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém